Olá, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Se você está pensando em ir para o exterior, para um país onde não fala o mesmo idioma que você, você vai morar, estudar, trabalhar ou até obter sua dupla nacionalidade, é bem provável que você vai precisar realizar uma tradução juramentada dos seus documentos. Você sabe o que é a tradução juramentada? Vou te contar o que é, a importância de realizá-la e como fazê-la. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Anitta Delgrande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. A tradução juramentada te dá direito a usar um documento brasileiro, traduzido de forma fiel para que seja válido em outros países que falam outros idiomas diferentes dos seus. E somente a tradução juramentada, pública, é reconhecida oficialmente no Brasil, tendo validade como um documento oficial. Ou seja, se você está indo solicitar o seu reconhecimento de cidadania na Itália, por exemplo, você vai precisar traduzir os seus documentos, suas certidões brasileiras. Ah, Anitta, então eu posso pedir para um conhecido que fale italiano traduzir meus documentos? Não. Não é simplesmente alguém que saiba italiano que conseguirá e poderá fazer essa tradução para você. Para que esses documentos sejam válidos no país, essa tradução deve ser realizada por um tradutor autorizado e habilitado, o que vai garantir o conteúdo e a autenticidade do documento original para a língua estrangeira. Então, todo documento em uma língua estrangeira que precisará ser apresentado a uma autoridade brasileira, ou então um documento brasileiro que será usado no exterior, deverá ser acompanhado da tradução juramentada para atestar que os documentos foram fielmente traduzidos. Pensa sempre assim, o país para onde eu vou fala meu idioma? Não. Então, precisarei levar os documentos traduzidos. Ou, ah, fala, fala meu idioma. Como Portugal, por exemplo. Então, não precisa traduzir. Você precisa apenas do apostilamento de AIA, que é uma certificação para que o documento brasileiro tenha validade em outros países, inclusive em Portugal. Então, se você é um cidadão que quer obter a cidadania italiana, espanhola, alemã, entre todas as outras possíveis, você com certeza precisará realizar de forma obrigatória a tradução juramentada dos documentos para essa realização. E quais são os documentos? Os documentos civis, nascimento, casamento, óbito, de todos que comprovam a sua linha hereditária, mais a CNN do Dante Causa. Já gravei um vídeo que explica na prática como você emite a CNN. Vou deixar aqui no link a descrição desse vídeo para que vocês acompanhem depois. Ah, e se está gostando do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Agora, se você quiser viajar, trabalhar ou estudar, também vai precisar emitir diplomas, certificados, históricos escolares ou documentos jurídicos, como contratos, procurações, testamentos, enfim. Em todos esses casos, a tradução juramentada pode ser obrigatória, dependendo do país de destino. Então, se você está planejando se mudar para o exterior, para um país de um idioma diferente do seu, fique atento nos documentos necessários para realizar a tradução juramentada de todos eles. As regras costumam mudar de acordo com os destinos. Fique atento. No Brasil, por exemplo, só são aceitas traduções juramentadas realizadas dentro do país, pelos tradutores juramentados. Basta dominar a língua estrangeira para poder ser um tradutor juramentado? Não. Não, pois a obrigatoriedade legal é que o tradutor juramentado seja concursado e habilitado pela junta comercial para desenvolver o serviço de tradução. São esses profissionais que garantem a fidelidade absoluta e doneidade das informações. O valor da tradução juramentada depende do documento que precisa ser traduzido, depende do idioma, da quantidade de caracteres que existem nele e dá urgência para a realização do documento. O preço também muda de empresa para empresa, de tradutor para tradutor. Ah, gente, importante! Se você precisar, por exemplo, retificar um documento do Dante Causa, aquele italiano que te dá direito à cidadania, pois bem, como o documento de casamento, óbito, terá que traduzir os documentos italianos para o português. E após traduzi-los, você terá que registrar os documentos em cartório de registro e títulos de documentos. Muitos tradutores geramentados se recusam a traduzir documentos manuscritos, mas muitos documentos italianos são cópias de livros. Então, esses documentos não serão emitidos de forma digitada. É importante, antes da contratação do serviço, vocês verificarem se eles traduzem esse tipo de documento manuscrito. Assim, vocês vão evitar problemas. As traduções dos meus documentos originais italianos foram uma verdadeira batalha. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo contando como tudo aconteceu e como eu solucinei o meu problema, é só colocar nos comentários eu quero que eu grave um vídeo para vocês. E como conseguir encontrar tradutores geramentados? Bom, você pode consultar a lista de tradutores públicos, você vai até a página da junta comercial do seu estado. Em São Paulo, por exemplo, pode ser consultada no site da Juscesp. E aí você vai lá e você vai na opção tradutores. Mas também existem empresas que prestam esse tipo de serviço, como por exemplo, a plataforma da Yellowlin. Você faz o seu registro na plataforma, faz o seu orçamento online, colocando o idioma, o número de laudas, etc. Demora, em média, um minutinho. E recebe na hora o valor a ser pago e em quanto tempo fica pronto. É uma empresa super séria que trabalha com tradutores geramentados registrados na junta comercial e surgiu para desburocratizar esse serviço tão caro e necessário. Portanto, vale a pena entrar no site da Yellowlin e ver quanto vai custar suas traduções. Agora, uma outra forma é quando você contrata uma empresa para fazer o seu pedido de reconhecimento de cidadania através de um processo jurídico, um processo judicial. Como, por exemplo, entrar com a ação contra as filas dos consulados. Essas empresas costumam fazer pacotes e, dentre eles, cobraram valor a mais para realizarem todo esse tipo de serviço, tá? Como emissões de certidões, traduções juramentadas e apostilamento de AIA. Você só paga e eles ficam com a parte burocrática. Já tem vídeo no canal gravado sobre esse tema. Depois dos documentos terem sido traduzidos, você precisa fazer a apostila de AIA, que é um certificado de autenticidade emitido por países que fazem parte da Convenção de AIA. AIA é um selo ou carimbo emitido por autoridades competentes que certifica a autenticidade para que ele passe a ser válido no país requerido. Dessa forma, para que um documento produzido no Brasil em língua portuguesa tenha validade em outro país, é necessário que o documento seja traduzido por meio de uma tradução juramentada. E, além disso, que esse documento receba a apostila de AIA em um cartório brasileiro. O preço do apostilamento varia muito de cartório para cartório. Podem pesquisar. E é isso, pessoal. Ficou claro para vocês o que é a tradução juramentada, para que ela serve e como consegui-la? Se sim, já fico muito feliz porque consegui entregar o objetivo desse vídeo. E se gostou do conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, para que ele chegue em quem precisa e você também dará aquela força ao canal, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Aproveito também para comentar quais temas gostaria que eu abordasse por aqui. E lembre-se, eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Obrigada pela sua presença até o final desse vídeo. Um bate-o, Anitta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho